O chamado arrependimento posterior, nos moldes previstos no Código Penal, é causa de redução de pena. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Arrependimento posterior Artigo 16 Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída à coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços.